Música Se paja mais doce, me deve esbozar Se paja mais forte sofrer A seja o que for, o que fazes saber Que feliz com Jesus está Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Embora a viação Joro é o Satanás Me ator que não vês tentações Vós me servestou Mesmo em paz Tão passões Em Jesus Em Jesus O Senhor Vós em paz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Na luz Na luz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Com Jesus Com Jesus Sou feliz Meu Senhor Meu Senhor A mim Eu anseio O meu Salvador O meu Salvador Tem que me virá Me buscar O meu Salvador E então Eu anseio Eu anseio Vão pra sempre Eu anseio Vão pra sempre 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 Ele quer ter uma deserta Meu Senhor